E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Coelha e aí tô aqui pra fazer mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo de aviso bem rápido aqui pra vocês, lembrando também que teremos mais um vídeo hoje às 19h, então passa no canal às 19h. Bom galera, o aviso rápido aqui pra vocês é que eu vou estar no BGS, sim, Brasil Game Show, eu vou, é, vou estar lá todos os dias, dia 11, 2, 3, 2, 15h. Não sei onde eu vou estar no momento, em que stand eu vou estar, eu ainda não sei, provavelmente vai ser no stand da BBTV, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Então pra você ter certeza, eu vou estar atualizando vocês através do Insta Stories do Instagram, então você me segue lá no Instagram e é isso, meu Instagram é arroba coelhagames. Então me segue lá, porque nos dias do BGS eu vou estar postando ali, meu, nossa, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, galera, eu tô aqui, se vocês quiserem vir aqui, então venha tirar foto e não sei o que. E se você quiser ir, porque eu, gente, eu vou ir todos os dias, por quê coelhagames? Por quê? E todos os dias do BGS é tão cansativo, né? Porque, gente, eu completei um milhão graças a vocês, então muito obrigada primeiramente. Eu vou estar lá pra comemorar meu um milhão, vou estar lá com o pessoal comemorando meu um milhão. Então se você quiser comemorar comigo, você pode ir lá, tirar fotinhos, conversar comigo, talvez conversar comigo, porque eu não tenho uma noção de quantas pessoas vão me conhecer lá em aquele evento, porque eu só fui uma vez na BGS e eu não conhecia ninguém, eu tinha somente 100 inscritas. Você também pode me levar presentinhos, eu vou fazer um vídeo logo depois mostrando os presentinhos que eu ganhei na BGS. Então você pode me levar presentinhos, seja presentinhos, seja cartinhas, eu só não mostro cartinhas em vídeos, porque eu deixo pra ler pra mim mesma. Então todos os presentinhos eu vou mostrar em vídeo, beleza? Então, galera, é isso, eu espero vocês lá. Se você for na BGS, comenta aqui pra mim saber se você vai ou não, se quantas pessoas vão e etc. Comenta aí se você vai. E é isso, beleza? Então um beijão pra todo mundo. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!